Coração, João de Deus A Ti, Senhor, meu coração, imerso em dor, aflito, vem, pedindo a luz, pedindo o bem e a salvação. Pedir a quem, senão a Ti, cuja bondade me sorri e me conduz à imensidade da perfeição? És a piedade divina e pura, que é a criatura da luz e pão. Sou eu somente o impenitente na expiação. Em Ti, portanto, confio e espero. De Ti eu quero me aproximar. Consolo santo para o meu pranto venho implorar. Pensei, Senhor, se sofro e choro, se me demoro no padecer, é porque andei longe do amor no meu viver. O amor é a lei que me ensinaste e que deixaste aos irmãos teus, para que eu pudesse, ditosamente, buscar nos céus. Assim, contente, cheio de unção, eleva a prece do coração. A Ti, Senhor, rogando amor, paz e perdão. A Ti, Senhor, rogando amor, paz e perdão. A Ti, Senhor, rogando amor, paz e perdão amor, paz e perdão amor, paz e perdão amor. A Ti, Senhor, rogando amor, paz e perdão amor. A Ti, Senhor, rogando amor, paz e perdão amor. A Ti, Senhor, rogando amor, paz e perdão amor. Obrigado.